Na Primo Rossi você tem a certeza de um bom negócio, sabe por quê? Porque o próprio Primo Rossi está sempre aqui esperando para te ajudar a fechar um grande negócio, não é mesmo? É verdade. Seu Vitório está sempre aqui de plantão acompanhando todas as negociações? Sempre. O consumidor aqui é respeitado. Isso é muito importante. Traga o seu usado, ele vai ser bem avaliado, você vai ser atendido por uma equipe de ponta, porque aqui, gente, são todos cordiais esperando o seu, a sua visita, a sua presença. Vem para cá e traz o seu usado, porque você pode fazer troca com troco, se quiser pode fazer o financiamento. Se não tiver usado, quer dar uma pequena entrada, o restante financiado pode vir, porque aqui tem bom negócio para você, não é isso, seu Vitório? Olha, não tenho a menor dúvida. Aqui nós temos produtos bons e baratos. E a gente vai provar isso agora para quem está assistindo só o produto, não é verdade? É verdade, vamos dar o preço. Então vamos lá, vamos começar com esse, é um Astra GL99, esse carro está com direção hidráulica. Está saindo? Somente R$ 22.500. R$ 22.500, um senhor preço, o carro está lindo. Quem chegar primeiro vai aproveitar essa oportunidade. Agora aqui, olha, esse carro, gente, é o único dono, quem comprar vai ficar feliz da vida. É um Pintra 97 completo. Esse carro está custando? Somente R$ 15.200. R$ 15.200. Se vier, quer dar uma choradinha? Você vai fechar bom negócio que eles não vão perder vendas, não. A equipe está afiada. Inclusive para te vender esse Sport SW 98 GLX completo, esse carro está sendo vendido a quanto? R$ 18.800. R$ 18.800. Tem Gol 1000, de repente você quer um carro, olha, como Gol, que está novinho, 99, esse é 16 válvulas, 4 portas, esse carro está para R$ 15.600, é isso? Exatamente. R$ 15.600. E tem Palio EL, esse é 98, esse vai ser vendido a quanto? R$ 15.100. R$ 15.100. Se você já gosta da linha mais esportiva, está querendo um Golf, GTI, esse é completo, o ano dele é 95, olha como está bonita a pintura desse carro. Está sendo vendido por quanto? R$ 14.800. Agora eu quero ressaltar que todos são revisados com garantia, todos os carros têm procedência, não é isso? Ganha uma televisão. Ganha uma televisão? É isso mesmo? Compre um carro, ganha uma televisão? É. Ah, eu achei que era bom, mas é melhor ainda do que eu esperava, vou mostrar, você compra um carro, você ganha uma TV zerada, é isso? Isso mesmo. Olha que presente de Natal maravilhoso, aproveitando, já que você tem presente de Natal, você tem também todo o desejo de um Feliz Natal do seu Vitória. Aqui do Primo Rocha, não é isso? Feliz Natal para todos, com muita saúde e paz, esperamos vocês para fazer um bom negócio. Com certeza, de segunda a sexta-feira, das 9h às 7h, no sábado das 8h e meia às 6h, domingo das 8h e meia às 1h da tarde, Rua dos Trilhos, 194, telefone 6099-1000, 6099-1000, Primo Rocha, sempre de parabéns, com o Primo Rocha aqui esperando vocês, não é isso? Veículos com garantia e preço. Então vem pra cá e aproveita.